Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Agora é boa tarde e a gente está começando mais uma tradicional live das quartas-feiras a cada 15 dias aqui no canal Arte ao Vivo, sempre procurando manter a tradição de fazer aqui no Facebook a live de Arte ao Vivo, que nós estamos fazendo, já estamos indo para o décimo episódio do Desconstruindo o Espetáculo, que é uma discussão que a gente começou nove episódios atrás, alguns desses com mais de uma parte, em que a gente se propôs a desenvolver a ideia que já estava na primeira parte dessa nossa conversa sobre Arte ao Vivo. Eu vou pedir a vocês algumas coisas que dizem respeito, em específico, ao Facebook. Eu recebi um aviso hoje do StreamYard que poderia ter alguma instabilidade no Facebook, a live ser cortada de repente. Então, quem estiver assistindo, que puder dar um feedback, ver se quando dizer se está tudo bem, se o som está saindo bem, se a imagem está saindo bem, e se vocês estão recebendo todas essas informações corretamente, me ajuda nisso. Eu vou também aqui relembrar para pessoas que estão chegando agora e para pessoas que depois vão assistir e que talvez não tenham a sequência, relembrar a sequência que eu tinha usado desde o início dessa fase, que começou nessa nova fase do canal. Obrigado, Lucila. Começou nessa nova fase do canal e dessa live, Arte ao Vivo, eu comecei falando da tragédia grega, depois falei do espetáculo medieval que eu coloquei entre aspas, porque eu sempre questiono a ideia de que nós possamos pensar que nós chamamos de espetáculo hoje, que é predominantemente o teatro, mas não só, na verdade, tem outras formas em outras épocas. A gente vai ver hoje isso também, de certo modo, acontecendo. Depois nós temos ali o espetáculo renascentista, que é o modelo que a gente falou muito de Shakespeare, falamos especificamente do Hamlet. Depois eu falei do drama barruco alemão e depois nós falamos da visão colonialista da questão do espetáculo, em particularmente do teatro, nós falamos do teatro barroco com Afonso Ávila e contrapusemos isso à visão do Décio Almeida Prado, que é uma visão que tende a desprezar essa contribuição do barroco no teatro brasileiro e a própria existência do barroco. Mas agora a gente está ingressando nessa outra parte aqui, nós estamos, na verdade, vamos falar hoje com o Christoph Charles, nós vamos falar não necessariamente do espetáculo romântico, mas dessa ideia da sociedade de espetáculo. Na realidade, eu estou pulando um pouco isso, porque o espetáculo romântico, dentro daquela linhagem do Décio Almeida Prado, o teatro romântico é aquele segundo grande momento. E como eu já falei muito sobre isso, sobre essa ideia da teoria do ramo secundário e tudo mais, eu não vou voltar a essa questão aqui. Se vocês quiserem, podem ver isso na live anterior. Normalmente eu coloco no final do vídeo, quando eu coloco ali no YouTube, como vai acontecer hoje, eu coloco no final o card do último vídeo, do vídeo anterior, do número nove, e aí lá vocês vão poder ver mais comentários sobre isso. Eu hoje, na verdade, vou falar mais especificamente do Charles, e a gente vai entrar um pouquinho também, vamos invadir um pouquinho também esse tópico seguinte, que está escrito aí espetáculo moderno, vanguardas e contra-teatro, porque juntamente com esse e o outro espetáculo e antiespetáculo, a gente vai chegar ao Gui Debord, mas eu estou juntando algumas coisas dessa segunda parte da linha do tempo, inclusive aquilo que está expresso ali no tópico, no último tópico, que é o da crise espetáculo pós-dramático e tal. Eu não vou falar sobre Rancière e sobre Lehmann agora, mas alguma coisa do que eu vou falar agora, como preâmbulo, a partir do Lipovetsky, tem um pouco que ver com aquilo lá, isso não está previsto originalmente no meu cronograma, mas eu estou querendo trazer isso aqui. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui já um processo de questionamento do auge do espetáculo, quer dizer, o século XIX, sobretudo a segunda metade do século XIX, as últimas décadas do século XIX, representam o auge do desenvolvimento do teatro e, no caso do Charlie, o corpus que ele escolheu, são quatro cidades da Europa, o auge do desenvolvimento do espetáculo e também o começo da decadência de um certo formato. E aí depois a gente vai ver que o espetáculo migra para outras coisas. Então, de certo modo, nós vamos aludir a esses tempos posteriores todos situados em fins do século XIX e a partir desse quadradinho aqui com o Gubal, de começo do século XX até estender-se por todo o século XX. E aí eu também quero, por outro lado, introduzir para vocês uma coisa que, na verdade, eu revendo isso por uma outra obrigação, eu dou aqui um componente no curso de licenciatura em arte, um componente chamado Teoria das Artes, junto com o professor Raimundo. E ele que trouxe me lembrou de um livro que eu, fazia um tempo que eu não mexia nele, que era esse livro aqui, A Estetização do Mundo, acho que talvez não esteja aparecendo de forma correta, não vai aparecer de forma correta, acho que não, eu teria que inverter a câmera para isso, infelizmente não vai. Mas é esse livro, A Estetização do Mundo, mas vai estar aí na indicação, já está, se não me engano, na indicação da, eu coloquei na explicação do vídeo. A Estetização do Mundo é um livro que vem depois de alguns outros livros, mas principalmente, o principal livro anterior do Gilles Lipovetsky é a sociedade, como é que se chama, eu sempre esqueço a era da, eu sabia que eu ia esquecer, na hora que eu fosse falar, eu ia acabar esquecendo, mas é a sociedade da decepção, alguma coisa assim, a era da decepção, alguma coisa desse tipo, em que é um livro que eu, me encantou muito, é assim, é muito engraçado porque eu sempre esqueço o nome do livro, mas é algo a partir disso, é o livro em que ele apresenta a ideia dele de que, apresenta autocrítica, ele faz uma autocrítica sobre a adesão muito rápida que ele fez ao pós-modernismo nos anos 70 e 80, e depois ele questiona isso e propõe a ideia do hiper-moderno e do hiper-capitalismo, né, nesse livro, Sociedade da Decepção, alguma coisa assim. E aí vem esse, mais recentemente, em 2015, ele junto com esse outro autor Jean Serrois publicaram esse A Estetização do Mundo, em que ele já propõe a ideia do capitalismo artista. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas eu queria dizer que, ao reler algumas partes do livro e, sobretudo, uma determinada parte específica, a qual eu vou voltar depois, eu observei que eu tinha muita dívida nessa minha ideia da desconstrução do espetáculo, eu tinha muita dívida com coisas que Lipovetsky já havia mencionado nesse livro anterior, cujo nome eu nunca consigo lembrar, e que tem que ver com essa questão do espetáculo. Então, no começo, no primeiro capítulo desse A Estetização do Mundo, ele comenta aqui, por exemplo, falando sobre as três, as quatro eras da estetização, ele, na verdade, propõe que você tem três, quatro eras de estetização no mundo, ou seja, com relação ao papel desempenhado pelo que a gente considera, pelo senso comum, normalmente, como relacionado à estética, que é a beleza e a arte. A noção de beleza, que é uma noção altamente questionável, e a noção de arte. E ele diz, então, que você tem a artealização ritual, que é essa dimensão que a gente viu muito com relação ao teatro. Teatro grego, que eu insisti muito no fato de que é muito difícil a gente entender pelos termos contemporâneos algo que poderia ser chamado de teatro grego, porque, na verdade, é um processo de ritualização complexo. Depois, a estetização aristocrática, que é aquela que resulta principalmente do desenvolvimento das monarquias absolutistas em toda a Europa e, consequentemente, a posse como mecanismo de poder dos meios para construir a beleza e a arte. Depois, a moderna estetização do mundo, de onde eu vou tirar uns trechinhos que eu quero comentar aqui. E, por fim, a era transestética, que é essa era contemporânea que nós estamos vivendo e que ele propõe que seja lida através dessa ideia do capitalismo artista. Na moderna estetização do mundo, vocês já estão entendendo, é claro que o moderno em si já existe desde o Renascimento, mas a moderna estetização do mundo já tem outros parâmetros, porque ela é fruto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, dos movimentos todos de independência e, portanto, já implica num descolamento do trabalho dos artistas de uma esfera, como nós vimos, inclusive, na live passada, capitaneada por entidades jurídicas ou instituições que são instituições governamentais. É o caso, por exemplo, a gente viu na live passada, quando eu falei do teatro de Minas Gerais, e o Afonso Ávila chama a atenção daquele intendente, do fato que há um intendente da coroa portuguesa, do vice-reinado português, que é o principal animador da Casa da Ópera de Ouro Preto, por exemplo. Esse entendimento, inclusive de um despotismo esclarecido, como eu chamo a minha atenção na ocasião, de que o teatro deveria ser, e as artes deveriam ser estimuladas e serem um dos componentes essenciais para a manutenção do próprio poder, esse processo foi se modificando já completamente a partir do avanço de uma nova classe social, que é a classe burguesa. Diz ele aqui, o terceiro grande momento histórico a organizar as relações de arte-sociedade corresponde à era moderna no Ocidente. Encontrando seu esplendor a partir dos séculos XVIII e XIX, coincide com o desenvolvimento de uma esfera artística mais complexa, mais diferenciada, a qual se libera dos antigos poderes religiosos e nobiliárquicos. Enquanto os artistas se emancipam progressivamente da tutela da igreja, da aristocracia e depois da encomenda burguesa, a arte se impõe como um sistema com alto grau de autonomia, o que responde, em grande medida, a uma teorização toda que apontou para essa autonomia da arte durante o século XIX. A arte se impõe como um sistema com alto grau de autonomia, que possui suas instâncias de seleção e de consagração, que são as academias, os salões, os teatros, os museus, os marchands, os colecionadores, as editoras, os críticos e as revistas. Então, colocar o espetáculo em um determinado tipo de edifício também faz parte desse esforço de autonomização e de criar instâncias próprias do movimento artístico. Isso, com essa frase, o Lipovetsky alude a uma coisa que é lida pelo pessoal lá do Décio Almeida Prado, do Antônio Cândido, como a circunstância necessária para a existência da produção artística. Então, veja como lido de outra forma, você percebe que, na verdade, é uma eventualidade histórica que obedece a uma determinada necessidade já bem diferente daquela dos períodos anteriores. E aí, mais adiante, ele também vai dizer o seguinte, déficit de estilo próprio da modernidade industrial e inaugural, que, no entanto, não impediu uma nova etapa de estetização em massa. Estou pegando já de um trecho anterior, que é a questão da popularização da arte, da questão do kit, mas se não nos interessa agora. Ele está falando principalmente das indústrias culturais nascentes e as transformações da grande distribuição. A esse respeito, cabe reconhecer que foram, antes, as lógicas industriais e mercantis, e não a esfera da arte propriamente dita, que tornaram possível o processo de estetização em massa. Com o advento das artes de massa e das estéticas mercantis, que o cinema, a fotografia, a publicidade, a música gravada, o design, as lojas de departamentos, a moda, os produtos cosméticos e ilustram, desencadeou-se pela primeira vez uma dinâmica de produção e de consumo estético na escala da maioria, iniciada no século XIX, essa dinâmica cresceu fortemente a partir da segunda metade do século passado. De fato, quando você começa o século XIX, você vem de um mundo que ainda está estruturado de acordo com o modelo em que a obra de arte é fruto de uma tradição. Essa tradição se mantém, então, do ponto de vista do que seriam produções artísticas que corresponderiam a esse termo espetáculo, elas seriam ou essas produções populares que passam ao largo completamente da situação oficial, ou então aquelas produzidas para uma determinada fidelidade social dentro de edifícios adrede preparados para esse tipo de situação, e cujo desenvolvimento se dá principalmente através da questão da ópera, que é, inclusive, durante o século XIX ainda vai ser o grande catalisador, para usar a expressão lá do Wagner, da Gesamtkonsweck, da obra de arte total. Então, ao longo do século XIX, entretanto, vai haver no desenvolvimento industrial que vai possibilitando a massificação dessa produção artística, e é no contexto dessa massificação que entra, então, a formulação do Christoph Schaar. Ou seja, quando se chega ao final do século XIX, você já tem um fenômeno emergente que é uma produção massiva, que tem sido estudada também por outros autores, uma produção massiva não só da arte propriamente dita para públicos muito grandes, como também ainda uma situação anterior ao cinema, mas que a chegada do cinematógrafo e de outras atrações do tipo modifica muito fundamentalmente... Boa tarde, Luiz. Modifica muito fundamentalmente e também a entrada em cena de uma... De novas circunstâncias de uso da obra de arte que tem que ver com o desenvolvimento daquilo que se chamará design e daquilo que se chamará propaganda. Isso é uma coisa que, então, o Gilles Lipovetsky vai tratar no capítulo 4 desse livro, que se chama Império do Espetáculo e do Divertimento. É por isso que eu disse que eu devo voltar a isso depois, porque o Lipovetsky vai, então, fazer todo um comentário sobre isso ao longo do século XX e chega a especular sobre o que seria um pouco a tese que eu estou tentando esboçar aqui, que ele diz assim, fim da competição espetacular, no final ele diz que, na verdade, não é lícito pensar no fim do uso do espetacular pela publicidade, mas não necessariamente chega a desenvolver isso, porque o interesse dele é mais pelo consumo e pela publicidade, que é o interesse básico do Lipovetsky, ele não chega a falar muito sobre a situação da criação artística propriamente dita nesse contexto, mas diz ele aqui no primeiro parágrafo desse tópico, já no meio do livro, mais para o final do livro, ele diz, entre os pensadores do social, a categoria espetáculo não tem boa receptividade, sendo assimilada ao falso, a mistificação e a insignificância. Quero dizer que essa não é a minha visão propriamente, é claro que eu não exposo necessariamente uma visão, digamos, tão de senso comum como essa, muito embora eu tenda a ter uma grande implicância com a ideia que é meio um eufemismo disso, que é a ideia do artifício, né? Mas hoje essas críticas se fazem acompanhar pelos discursos que anunciam o fim próximo do tempo de exagero espetacular, condenado por uma época que procura economia, moderação, a proteção do meio ambiente. também não é exatamente essa razão que me mobiliza para ter argumentos contra a ideia de espetáculo, na verdade eu estou contrapondo, né? Eu estou propondo uma ideia de declínio do espetáculo em função de um crescimento da demanda de presença, né? Da arte ao vivo. Tanto no domínio da arquitetura como da publicidade, não faltam vozes prognosticando inevitável sepultamento, aí ele já usa o termo hiper espetáculo, do hiper espetáculo, ele também acha, ele adota esse termo hiper para várias coisas, com o que eu, aliás, concordo, né? Quer dizer, a própria ideia de hipertexto, por exemplo, contaminou várias outras coisas dentro da sociedade que a gente vive, então efetivamente você tem essa situação de um, de um, de uma hiper espetacularização. Agora, é preciso que a gente entenda que esse processo que se dá ao longo do século 19, que vai levar para o espetáculo, como era visto, né? Ou seja, como um acontecimento raro, ele vai ser um movimento em que esse acontecimento raro, que era dado a poucos assistir, e de forma modificada, era presente permanentemente nas festas da cultura popular, esse acontecimento, depois, ele vai sofrer uma modificação, de modo a se tornar a principal atração de entretenimento ao longo do final do século 19, começo do século 20, até que o cinematógrafo chega e modifica toda essa situação. Então, eu acho que a grande dificuldade para a gente lidar com esse momento passado está em entendermos o papel que coisas como teatro, music hall, café concerto e outras coisas que usavam o velho recurso criado ainda no barroco do palco fechado, porque o palco, o tablado já existia desde a Idade Média, mas o palco fechado e organizado dentro desse edifício específico, que é conhecido como palco italiano, essa organização, que não a torre italiana, né? Porque deriva do renascimento dessa perspectiva central, essa estrutura é uma estrutura que vai se consolidando, mas que ainda é ou frequentada por populares de uma forma em que a própria estrutura não prevalece sobre a presença das pessoas, lembra que novamente a cena que eu recomendei do filme Libertino com Johnny Depp, em que as pessoas prestam atenção a tudo, as pessoas que estão assistindo menos a peça que está se passando e no mesmo teatro estão pessoas das classes mais inferiorizadas da sociedade junto com reis e rainhas que aparecem eventualmente no edifício teatral, mas isso é uma situação que vai aos poucos se modificando, porque ao longo do século XIX a principal atração de entretenimento que vai atrair pessoas para os centros e às vezes para certas áreas periféricas, como já acontecia com a Londres no século XVI e XVII, a margem esquerda e tudo mais, são atrações que se tornam a principal forma de você demonstrar socialmente que você é uma pessoa esclarecida, então isso atravessa todas as classes e mesmo as classes emergentes vão desejar participar disso, né? Isso é um fenômeno que pode ser observado aqui no Brasil, todas as capitais, isso é dito até pelo Christophe Charles, todas as capitais brasileiras passam, e dito também pelo Afonso Águia, passam a desejar a partir do século XIX ter os seus teatros de ópera, que depois serão os famosos teatros municipais. De onde se origina, portanto, esse tão grande interesse pelo teatro que torna ele central, né? Ou fundamental para a cultura, porque ele passa a ser a principal atração das cidades que se entendem como cidades esclarecidas, como cidades cuja população teria ilustração, vamos dizer assim, teria verniz cultural, né? Ele passa a ser um objeto de ambição, objeto de desejo, né? Das populações, a tal modo que o negócio teatral, durante o século XIX, com idas e vindas, se desenvolve estupendamente, principalmente o negócio teatral e, claro, como apêndice do negócio teatral, todas as outras formas que utilizam mais ou menos aquele mesmo tipo de edifício de formas diferentes. Então, as outras formas são dependentes dessas. Se um café-concerto você tem na plateia, não poltronas, mas mesas e cadeiras e as pessoas assistem a um show e dançam e tudo isso, isso não impede que isso faça parte desse, disso que a gente pode também chamar, usando uma expressão que vem do francês também, cênico, né? Cénique, né? É nessa época, inclusive, isso também, a leitura que o Charles faz dessa época, também nos ajuda a entender como se consolidou essa hegemonia francesa. Hegemonia essa no teatro a tal ponto importante que, quando, vocês sabem disso, quem já assistiu aquele filme Arquitetura da Destruição, quando Hitler visitou de manhã cedo, numa Paris esvaziada, ocupada pelos nazistas, visitou a Paris de manhã cedo, ele foi ao teatro da ópera, né? A ópera Garnier, e lá ele surpreendeu todo mundo porque ele conhecia de cor todos os detalhes do edifício, os mínimos detalhes do edifício, né? Ou seja, para um ditador, um governador autoritário conhecer isso tão profundamente, isso tinha uma, tinha fincado raízes mesmo na sensibilidade popular da área europeia, a tal ponto que se pode dizer que, durante o século XIX, é o momento em que se consolida mesmo o sentido de importância da cultura, da cultura ocidental, naturalmente, da cultura europeia, para uma grande massa da população, o que justifica depois, anos mais tarde, já na década de 20 e 30, se falar de cultura de massas, né? Eu ia botar aqui perto, esqueci, tem dois outros livros que eu poderia mencionar sobre isso, mas eu volto a isso depois, quando a gente estiver mais adiante, que é o, um é o Siegfried Krakauer, que detecta isso muito bem ainda no momento do, da expansão disso durante os anos 30, né? Com um livro chamado Ornamento da Massa, e depois, nos anos 40 e 50, sobretudo nos anos 60, então, se dá o desenvolvimento das teorias de comunicação de massa e cultura de massa, e a relação, né? Se estabelece mais claramente a relação que existirá entre cultura e comunicação, né? Já que aí você tem uma explosão de meios de comunicação, que é o que vai justificar, então, o desenvolvimento da ideia de espetáculo para um outro patamar, que é o que Gui Debord vai fazer e outros autores vão fazer, né? Espetacularização já do cotidiano. Mas, antes disso, é importante que a gente entender que existia uma sociedade na Europa que se espalha pelas colônias também, em maior ou menor medida, no hemisfério norte, principalmente de acordo com o modelo europeu, que é uma sociedade que entende, né? A cultura naquele sentido que o Ezra Pound, inclusive, prezou algumas vezes, a culture, né? O sentido profundo da cultura no sentido da ilustração mesmo, etc. Bom, isso está tudo ligado ao teatro, né? E aí é que a gente vai vendo como se consolida também essa ideia de espetáculo. Então, já, sem mais delongas, indo para o... Porque a gente já... Eu já gastei 20 minutos só para falar disso. Indo direto para o Christoph Charles, né? Esse livro que eu reproduzi como imagem, vou reproduzir depois, né? Na... Aqui está invertido, mas é esse livro aqui, A Gênese da Sociedade do Espetáculo. É um livro que foi traduzido para a Companhia das Letras, no começo do século XXI, e ele tem um detalhe fundamental. Por que eu escolhi especificamente o Christoph Charles? Porque, bom, primeiro, ele esclarece, logo no início da apresentação, de que não se trata de um livro no sentido de sociedade de espetáculo que é aquele do Guy Debord, que ele pessoalmente considera, a expressão é dele, um patchwork ideológico. Eu não concordo com isso, mas, de qualquer maneira, ele tem restrições, portanto, está claro isso, restrições à noção de sociedade de espetáculo, tal como elaborada pelo Guy Debord. O que eu acho, inclusive, um pouco supercilioso da parte do Christoph Charles, porque, afinal de contas, a formulação do Charles pode trazer moinho, a formulação do Guy Debord, perdão, pode trazer água para o moinho do próprio Charles. Mas, enfim, de qualquer forma, o livro tem uma introdução de uma professora brasileira, Heloísa Dantas, perdão, Heloísa Pontes, que é do Departamento de Antropologia da Unicamp. E eu gostaria de destacar uma frase que ela chama atenção aqui, logo no início do seu prefácio, ela diz assim, no teatro somos sempre três. Desdobrada a frase do escritor francês Alexandre Dumas Filho, em 1824-95, dá a ver a singularidade do espetáculo quando contrastada à prática de leitura. Eu acho muito interessante essa frase inicial, o modo como ela redigiu essa frase inicial, porque há uma homologia tranquila e não questionada entre espetáculo e teatro, porque ela começa a frase dizendo, no teatro somos sempre três, citando Alexandre Dumas Filho, e depois ela diz, dá a ver a singularidade do espetáculo. Então, numa frase só, ela já faz substituir, intercambiar essas duas palavras, o que já chama atenção para o fato do, para esse uso tão comum entre nós, de uma equivalência entre uma palavra e outra, entre teatro e espetáculo. Depois, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa frase são as datas de nascimento e morte de Dumas Filho, que é 1824 a 1895, é muito, seria dizer muito pouco dizer que Alexandre Dumas Filho é um dos autores mais populares do século XIX, e ele é a própria imagem do século XIX, tendo vivido de 1924 a 95, põe isso em termos de século XX, 1924 a 1995, ele viveu todo o século XIX, né, e toda a intensidade do século XIX, considerando que se você tivesse vivido de 24 a 95, por exemplo, você teria vivido pouco, porque as transformações são muito mais numerosas no século XX, mas no século XIX, ele pegou exatamente toda a grande transição, né, a grande transformação que se processou do século XIX para o século XX, e toda a transformação que se deu dessa popularização do teatro. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é essa ideia, no teatro somos três, né, ela está querendo chamar a atenção aqui como a singularidade do espetáculo, que contrasta com a prática da leitura, em que são, seriam normalmente dois. Na verdade, por que três? E ela mais adiante diz assim, romances com tiragens em torno de 100 mil exemplares só apareceram no final do século XIX, já as peças representadas mais de 100 vezes para grandes plateias eram frequentes desde o ano de 1850, né, os teatros, ao contrário do que poderia se fazer pensar pela elitização do próprio teatro durante o século XVIII, aquilo que a gente já falou aqui com Afonso Águila e tudo, os teatros, justamente porque o nosso modelo colonial europeu, os teatros daqui vão se esforçar por aumentar seu número de cadeiras, do mesmo modo que se passa isso internacionalmente e pelo menos nas grandes capitais, as capitais analisadas pelo Christophe Charles são as capitais de Paris, Berlim, Londres e Viena, ele tinha que fazer um recorte e dar as motivações para o recorte aqui, não veio ao caso, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, temos aí uma situação de crescimento, né, do interesse por esse que vai ser o principal, tinha um, tinha um, uma empresa cinematográfica no Rio de Janeiro, todo mundo já deve ter ouvido falar, chamado Luiz Severiano Ribeiro, é, que tinha como divisa do seu, da sua empresa, é, apresentar o cinema como a maior diversão, cinema é a maior diversão, né, às vezes também, é, o, 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 o circo também é considerado o maior espetáculo da terra. A partir do século XIX, a palavra espetáculo vem associada a qualquer coisa que seja de ordem grandiosa, não é, e necessariamente acaba sendo colada a tudo que diz respeito ao teatro. Depois, mais adiante, ela dá mais uma explicação para esse três, que eu ainda não expliquei. Eis aí a grande diferença entre os atores de teatro e de cinema tão bem captada por Walter Benjamin, quando afirma que o ator cinematográfico típico só representa a si mesmo, porque o ator cinematográfico típico cria uma persona pública que atinge um público de massas muito grande. Também porque o ator cinematográfico é visto pela câmera de uma forma que nenhum ator de teatro poderia ser visto, com riqueza de detalhes do seu rosto, de parte do seu corpo. E isso já é diferente do que seria o ator e atriz de teatro, que dá a vida à interioridade do personagem, dependem da cumplicidade do público. Para dar essa vida, eles dependem da cumplicidade do público. Então está aí a explicação do três. O Walter Benjamin fala isso no texto A obra de arte na época da sua reprodutividade técnica em que ele se interessa pelo cinema. A autora aqui do prefácio, a Heloisa Pontes, já chama atenção para o pacto teatral, que depende da participação do público, no sentido do pacto ficcional, da suspensão, da descrença. E chama atenção, então, para isso que o três do Alexandre de Malá, que é, na verdade, o seguinte, você tem o público, você tem o ator e você tem uma terceira instância, que é a instância ficcional. Ou seja, você tem uma coisa chamada personagem e trata-se todo o jogo teatral a partir daí, e é isso que eu quero chamar atenção, porque isso não era assim anteriormente, ou não era assim exatamente desse modo. Trata-se, a partir daí, de uma situação em que o ator, a maestria do trabalho do ator, o encanto com o trabalho do ator, tem de ver necessariamente com... Eu estou falando um pouco mais devagar aqui, porque está tendo uma certa oscilação da rede, vocês devem ter percebido isso. O trabalho do ator tem que ver necessariamente com essa suspensão da descrença provida pelo público. Quer dizer, o público aquilata a grandiosidade da obra do ator na medida em que ele consegue ser verossímil, mais verossímil psicologicamente falando, nem fisicamente. Você pode ter o mesmo personagem vivido por atores completamente diferentes entre si, todas aquelas coisas que já foram ditas, sobre, por exemplo, o que Orson Welles fez com o teatro negro, em que fazia peças de Shakespeare feitas por atores negros e tudo mais. Quer dizer, está tendo muita oscilação mesmo. Estou recebendo um aviso aqui de oscilação da conexão Wi-Fi. Então, não estranhe se der alguma oscilada. Mas, enfim, isso é aquilo que vai ser aquilatado a partir do desenvolvimento pleno daquilo que nós conhecemos como teatro. Então, o que nós conhecemos como teatro, dito de outra forma, ainda é, em grande parte, o seu imaginário, o imaginário desse conceito de teatro, ainda é, em grande parte, o imaginário do espetáculo, que consiste em estabelecer um pacto ficcional construído dentro de uma determinada estrutura ritualizada, que é o teatro, normalmente o teatro de palco italiano, essa estrutura vista progressivamente ao longo do século XIX como verossimilhante. Isto é, não se cobrava tanto... Se a gente, por exemplo, fosse ver a atuação de João Caetano, hoje em dia, a gente podia, provavelmente, achá-lo meio canastrão. Mas isso é um critério que vai se aperfeiçoando ao longo do século XIX e que vai criando meios e modos para que apareçam, inclusive, autores como Stanislavski, por exemplo, que vão desenvolver essa dimensão psicológica antes do teatro que vai permitir que o teatro possa parecer-se ou possa almejar parecer-se mais com a vida real, coisa que depois o cinema vai usar estrategicamente. Então, na Hollywood dos anos 30 e 40, por exemplo, você tinha vários atores formados na escola Stanislavskiana. Ao mesmo tempo, há uma observação também da prefaciadora aqui em relação à importação e ao processo colonial que se dá na história do teatro. ela defende a abordagem monográfica do Christophe Charles, nacional, que seleciona os períodos dos autores chancelados pelo interesse literário. Não, ela está, na verdade, fazendo uma observação, uma crítica à história do teatro que privilegia a abordagem monográfica, nacional, que seleciona os períodos dos autores chancelados pelo interesse literário, coisa que está muito na visão do Décio Almeida Prada. E depois, e não só do Décio Almeida Prada, você encontra esse também no Sábado Magal, de certa medida, em vários autores brasileiros que fazem uma historiografia do teatro. E ela diz assim, assim, ela, essa história do teatro, faz vista grossa ao fato de que muitos autores considerados menores são justamente os que mais tiveram sucesso na época em que foram encenados. Isso é uma das coisas surpreendentes que o Christophe Charles, então, já no prefácio dele, vai chamar a atenção, que é a presença do autor menor, que na época era o autor tremendamente popular. Ainda diz, Elisa Bastos, essa política de tradução que acontece entre metrópoles e colônias, convivia com a pirataria e pilhagens diversas, trocas de títulos, alteração do conteúdo das peças, plágios e roubos, acionadas com o intuito de burlar o pagamento de direitos autorais. A ideia de autoria no teatro ainda não havia se firmado completamente, tampouco as leis do direito autoral, a gente também tem que pensar nisso, que só seriam reconhecidas internacionalmente na virada do século XIX. E, portanto, o processo colonial foi um processo também de brutal rapina de referências e tal, coisa que a gente já tinha visto até lá no Shakespeare, lá atrás. Então, é uma coisa interessante também a gente entender que os termos pelos quais a gente trata atualmente ainda o teatro pressupõe também a ideia de autoria, que era uma ideia um pouco, tanto quanto abstrata no século XVIII e que começa a ganhar sentido a partir do século XIX. Além do fato de que no século XIX os autores mais populares na Europa não vão ser aqueles que a gente considera os grandes autores teatrais do século XIX. Isso é importante assinalar. Já o... Indo para o prefácio do Christoph Charles, ele diz assim, lugar que também convida ao sonho no tempo e no espaço. Este é o século do teatro histórico e do espetáculo feérico do século XIX, da peça com efeitos especiais e da revista musical, em que a atualidade se converte num carnaval das vaidades e dos chistes. Se nós pensarmos, por exemplo, na eletrificação, no processo de eletrificação que se dá na segunda metade do século XIX, as cidades iluminadas a gás e depois iluminadas com luz elétrica, já falei disso várias vezes aqui, da vida noturna e tal, isso tem todo um significado. Uma confrontação cada vez mais realista ou cada vez mais fantasiosa com o sórdido, o ridículo, o dramático de personagens mais ou menos parecidos com aqueles que os veem e projetam nos atores e nas atrizes suas fantasias a raiva que o presente lhes infunde ou o desejo de esquecer viajando no tempo e no espaço sem sair da poltrona. Sou a familiar? Claro, isso é depois aquilo que o cinema vai fazer. A aparição também daqueles indivíduos da sociedade que eram proscritos até então processo que se vê por exemplo na pintura com Manet a aparição da prostituta retratada tal qual ela era na experiência cotidiana das pessoas que causou escândalo na época. O escândalo não era por ser um quadro que fosse construído sob uma lógica vanguardista vamos dizer assim que não era mas o escândalo que Manet produziu na pintura que Baudelaire produziu na poesia e que o teatro irá produzir nessa época também é o escândalo da aparição do cidadão comum. Esse cidadão comum naturalmente para ele aparecer ele tem que ser verossímil para o outro cidadão comum que está assistindo. Então há um desenvolvimento brutal das estratégias de verossimilhança de modo geral é a época do realismo naturalismo naturalmente mas além disso há um desenvolvimento de uma espécie de compulsão do artista para a constituição dele próprio como alguém que faz a crônica da vida social da vida mundana e isso malgrado todas as interdições de censura de religiosas etc. consegue ultrapassar isso tudo porque é a realidade batendo a porta quer dizer diante de uma sociedade que se industrializa cada vez mais a demanda durante o século XIX vai ser por ver-se representado na pintura na escultura enfim todas as formas e particularmente no teatro só que isso tem que ser carregado naturalmente de algo que seja que esteja aí vem o artifício que esteja além do ordinário que seja extraordinário porque senão torna-se algo que vai se interessar a um seleto grupo de pessoas que quer ter contato direto com a realidade são pessoas engajadas socialmente mas a maioria das pessoas vão querer a fantasia elas vão querer ver vou pegar o exemplo do vento levou vão querer ver uma pessoa pobre que enriquece mas ao mesmo tempo elas vão querer ver isso embalado numa atmosfera de sonho necessária para essa para essa aspiração de felicidade uma sociedade que sempre recomeça diz ele e como a sociedade inclusive as sociedades financeiras passam bruscamente da falência ao triunfo do medíocre ao sublime do riso às lágrimas do fiasco ao sucesso segundo certas frases certos gestos certas músicas certa réplica certo medo ou certo efeito surpresa fazem vibrar em uníssono os corpos e as mentes que durante algumas horas são arrancados de seus papéis é o ator que se dispõe a pôr o seu corpo em funcionamento para representar esse cidadão comum aquilo que James Joyce depois já num outro momento mais irônico no Finnegan's Way que foi chamado do HCC do Here Comes HCC perdão do Here Comes Everybody vem aí o cidadão comum aí vem o homem comum né o homem comum revém se não me engano é essa a tradução proposta pelos Irmãos Campos né desse Here Comes Everybody né que é o o o o personagem inclusive de Ulisses e James Joyce são os personagens são figuras banais né do cotidiano né esse outro sentido né em que o cidadão comum passa a protagonizar o romance passa a protagonizar a peça de teatro e depois até o cinema esse é o sentido mais sofisticado de algo que comparece no cinema de entretenimento e estava no teatro de entretenimento inclusive no cabaré no Music Hall na revista e tudo isso que é essa presença do senso comum conservatórios das convenções locais onde eclodem transgressões que preparam a liberação de corpos e mentes os teatros do século XIX epicentros da sociedade dos espetáculos no sentido amplo essa ressalva ele faz por causa daquela história do Gui Debord que ele não está usando o conceito do Debord permitem assim aprender todas as contradições desse período sobre o qual podemos hoje em dia emitir os juízos mais diversos ainda falta reconhecer que esses locais são os laboratórios de novos hábitos mais visíveis e menos identificados como tais porque sempre apreendidos de través e parcialmente por cada disciplina que os aborda é claro que como fala inclusive a prefaciadora ele é o seguidor do Bourdier então a aparição dessa palavra hábitos faz todo sentido mas eu acho que mais interessante do que isso é ele chamar atenção para o fato de que são esses os templos da cultura do século XIX conservatórios das convenções e locais onde eclodem transgressões tudo ao mesmo tempo ou seja ele tem a característica que depois vai ser tomada pelo cinema e depois pela televisão e depois por outras formas de comunicação e hoje pela implosão pela explosão e implosão da informação através dos meios digitais ele tem essas características de ser o local onde as coisas estão efetivamente acontecendo são os epicentros então é por isso que eles chamam de sociedade do espetáculo porque é uma sociedade que gira em torno justamente do espetáculo gira em torno desta e eu não tenho melhor definição para espetáculo do que isso esse lugar que convida ao sonho no tempo e no espaço o espetáculo feérico a peça com efeitos especiais e a revista musical em que a atualidade se converte no carnaval de variedades e dos xixos e que nesse aspecto vai derivar para o programa a gente conhece um subgênero da televisão aqui no Brasil que é o programa de auditório que vai absorver alguns desses elementos principalmente o circo music hall etc então a sociedade de espetáculo então para o Christoph Scharl é esta sociedade que se constrói na Europa a partir da explosão do entretenimento teatral principal entretenimento coletivo do século XIX o teatro é capaz de alcançar a mais ampla gama das categorias sociais esse é um outro dado muito curioso daquilo que o Charlie vai falar o teatro vai ser muito mais inclusivo embora fosse houvesse toda uma questão sobre o teatro ser patrocinado pelos governos e ao mesmo tempo ser um empreendimento como foi um empreendimento que se desenvolveu em alguns países como na Inglaterra por exemplo em Londres com empresários que se tornaram famosos empresários que ganharam muito dinheiro e depois também faliram em tudo e por tudo muito parecido com o negócio por exemplo do jogo os grandes empresários os grandes magnatas do jogo por exemplo ou da os empresários por exemplo das corridas de cavalo ou qualquer outra coisa assim quer dizer na verdade a produção teatral ganha os foros de um empreendimento de lucro rápido e de grande êxito e também de grandes fracassos justamente do século XIX então ele é o principal entretenimento coletivo do século XIX e capaz de alcançar a mais ampla gama de categorias sociais porque criam-se condições inclusive para a aparição de um público de massas já nessa época do teatro diferentemente do livro e do jornal não requer grande competência em termos de leitura e portanto pode estender-se a um público recém-alfabetizado até em culto na esteira dos espetáculos de feira do ancien regime do antigo regime francês da comédia de l'arte que estava no mundo popular ainda entranhada nas tradições na memória das pessoas e das formas próximas do que se tornaria o circo ou o music hall ou seja essa grandiosidade que o teatro ganha também deve-se menos ao teatro e muito mais às formas derivadas do teatro isso é outra coisa muito interessante que nos chama a atenção o Christoph Schall inclusive ele vai dizer que o grande público do teatro vai atrás de um determinado tipo de teatro que esteja contaminado pela música pela dança ou seja o music hall pelas atrações surpreendentes mágicos trapezistas etc. que você encontra no circo então portanto o gosto popular tantas vezes deplorado tantas vezes questionado acusado de ignorante é justamente aquele que vai calcionar que vai impulsionar as formas mais inovadoras do teatro eu lembro aqui que perguntado sobre teatro já no século XX na São Paulo já beirando os anos 30 o Oswaldo de Andrade e já na época em 1928 na época da antropofagia ele falava que o maior artista que ele conhecia chamava-se Piolim que era o palhaço do circo Piolim ele tinha mais interesse apreço pelo Piolim pelo palhaço Piolim do que pelo teatro burguês que se desenvolvia na então São Paulo que tentava de forma modorrenta sair da condição de província e se cosmopolitizar incorporando elementos como a própria construção do teatro municipal obra aliás de uma elite cafeeira que construiu esse palácio do teatro para seu próprio deleite que não era frequentado pelas classes populares as classes populares Oswald de Andrade saca isso e ele diz assim ele não diz isso explicitamente mas ele demonstra que o apreço dele é por aquilo que é efetivamente o mais popular mas evidentemente que o mais popular sempre é visto como desconfiança a partir desse ponto de vista então isso também significa que se molda durante o século 19 esse preconceito cultural e esse preconceito associado ao preconceito de classe se molda esse preconceito cultural que vai fazer com que se mantenha durante o século 20 essa oposição entre alta e baixa cultura oposição que vai servir muito por exemplo para a produção da própria cultura que é conhecida nos Estados Unidos como cultura popular a gente chama aqui cultura popular aquilo que eles chamam lá de folclore e que é a tal da cultura de massas deixa eu acender a luz aqui porque agora deu uma escurecidinha aqui então a partir disso ele diz assim podemos esperar chegar perto de um diagnóstico sócio-cultural sobre os diferentes públicos presentes em função do gênero da peça da política de preços do teatro da frequência das reprises da situação geográfica da sala na cidade análogo aos que permitem as pesquisas contemporâneas sobre as práticas culturais dos franceses diz ele ainda na pesquisa comparativa na segunda metade do século XIX sobretudo a partir da década de 1860 as quatro capitais focalizadas repetindo Paris, Londres, Berlim e Viena as quatro capitais focalizadas conhecem uma liberalização das condições de abertura dos teatros e uma expansão sem precedentes das populações fixas ou móveis e portanto da demanda de distrações então é preciso notar que se a coisa começa a se modificar a partir de 1860 portanto a segunda metade do século XIX é porque aí o avanço da revolução industrial se dá de forma muito mais intensa o que propicia evidentemente também um crescimento a uma uma curva descendente da população rural uma curva ascendente da população urbana é um fenômeno clássico da revolução industrial e aí a demanda por entretenimento aumenta não só porque há uma quantidade de operários não especializados se aglomerando nas periferias das cidades mas também porque a própria classe burquesa vai se inflando de novos ricos que vão ingressando por força do desenvolvimento dos negócios nessa classe social e que vão demandando também essas informações culturais eu acho que pode ajudar a entender isso também uma coisa que a gente observa por exemplo quem estudou a história das salas de cinema tem um livro muito interessante sobre as salas de cinema de São Paulo e mesmo eu uma época consultava muito uma revista filme e cultura que fez um estudo sobre as salas de cinema de São Paulo os palácios de cinema e esses palácios de cinema se desenvolveram a partir do momento em que eles passaram a não ser mais aqueles lugares onde as pessoas iam ter um entretenimento popular comer amendoim e ver comédias de pessoas correndo de um lado para o outro e comédias pastelão coisa assim ou seja quando o cinema se torna colorido e sonoro e passa a encenar grandes temas históricos e passa a servir como uma espécie de substrato repertorial para uma classe emergente que não tem instrução formal mas que deseja aparentar uma situação de respeito ou de reconhecimento que faz com que apareçam esses grandes palácios de cinema na São Paulo dos anos 50 por exemplo você não podia entrar no cinema se você não tivesse de terno e gravata já contei essa história aqui a propósito do Flávio de Carvalho então essa exigência combinada às temáticas históricas dentro do cinema dava ao cinema a credibilidade que antes o teatro tinha quer dizer a cada nova geração aquele mesmo desejo de poder cultural que efetivamente se trata vai se comunicando para as novas gerações de acordo com os novos meios e aí evidentemente que nessa época de frequentar o cinema Marrocos por exemplo no centro de São Paulo vestido de terno e gravata esse público já não é o público que irá ou muito raramente é o público que irá também ao teatro o teatro vai se intelectualizando vai diminuindo a sua quantidade de espectadores e vai e entretanto e isso é que é o dado surpreendente que eu acho que é importante assinalar ele não perde essa compulsão de se ver como espetáculo né compulsão essa que algumas vezes é usada ironicamente como é o caso da montagem do Rei da Vela em 1967 numa oficina ou ele não não se desgruda completamente de um sistema de produção que é um sistema de produção entretanto que vai aos poucos e muito lentamente se desfazendo das formas porque essas formas populares vão migrando para outros meios de entretenimento né e aí como o teatro abandona o entretenimento ele é obrigado necessariamente a abandonar o espetáculo e aí vem a crise que é o que eu vou falar depois quando estiver falando aqui deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui caiu a minha almofada é o que vai acontecer depois com a crise do espetáculo como eu vou chamar que é aquilo que o Hans Slema chamou de teatro pós-dramático mas isso é uma outra conversa de qualquer forma é uma outra coisa que ele chama atenção ele diz assim gênero particularmente normatizado pela tradição o teatro se vê às voltas quase ao mesmo tempo nos quatro países considerados com tendências inovadoras que procuram romper com a estética tradicional desejam ampliar o repertório os gêneros representados e até criar uma nova relação com o público isso está presente quer dizer é óbvio numa situação em que essa produção artística está no seu auge né está no momento pleno dela evidentemente também ela já sonha com a sua superação né é isso que é interessante também assinalar daí uma das necessidades de se ter essa noção de artes ao vivo como uma noção mais ampla que possa incorporar os caminhos pelos quais o teatro derivou para fora de si mesmo ou seja as linhas de fuga do teatro né quando o teatro e outras formas de criação né constroem linhas de fuga que vão levar para outros universos né para outras formas de expressão né mais adiante ele vai chamar atenção para aquela questão eu vou eu acho importante chamar atenção disso né aquela história dos autores vejam só como leitor ou espectador eu posso preferir Ibsen a Sardu Oscar Wilde e George Bernard Shaw a Pineiro ou J.M. Barrie a Schnitzler e Milhocker Alfred Schnitzler a Milhocker e Franz Wedekind a La Ronge essa construção dele é muito interessante porque nós reconhecemos os nomes dos primeiros autores e nunca dos segundos porque os segundos são os autores que são populares na época enquanto que os primeiros não são então Ibsen Oscar Wilde Bernard Shaw Schnitzler Arthur Schnitzler e Frank Wedekind Frank Wedekind teve a sua uma das suas peças né transpostas para o cinema que é A Caixa de Pandora Lulu ou A Caixa de Pandora teve no cinema com o William Pabris já na década de 20 né Arthur Schnitzler teve uma incorporação até muitas vezes posterior né naquele filme o último filme do Stanley Kubrick né em que ele usou um texto do Schnitzler Heinrich Hibbsen eu nem vou citar Oscar Wilde e Shaw Bernard Shaw são autores que são ainda representados e cuja atuação ainda está presente de modo absolutamente questionável até hoje no teatro né eu me lembro que em São Paulo certa época eu estava trabalhando com um grupo de teatro que recebeu uma crítica um questionamento porque se dizia que Ibsen não se podia montar daquela forma eles tinham feito uma montagem muito irreverente do Ibsen esses questionamentos né tem que ver com essa visão acadêmica né que ainda hoje perdura né em certos setores do modo como deveriam ser certas coisas né isso acontece também com outros autores até com Beckett com 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 Brecht enfim you name it quer dizer tem tem essa visão né e também com autores brasileiros com Nelson Rodrigues enfim eu mesmo muitas vezes falo que é difícil pensar no Nelson Rodrigues eu estou dando um tempo também novamente porque está dando as certas osciladas na rede de novo é difícil pensar no Nelson Rodrigues sem um sotaque carioca né sem o falar carioca eu acredito nisso mesmo mas esse meu juízo por exemplo está totalmente relacionado com uma ideia de teatro como coisa bela semelhante mas o mais surpreendente aqui é justamente isso quem são essas pessoas J.M. Barrie alguns devem lembrar que é o cara que criou o Peter Pan né mas por exemplo Pineiro Milhocker Larronge né ou Sardu lá nas notas essa é a nota de número espero conseguir ler aqui né porque uma letra tão pequenininha de número 3 né na nota de número 3 ele diz número 2 ele diz assim não é 3 mesmo Victorian Sardu era um dramaturgo que viveu de 1831 1908 era um dos dramaturgos mais representativos da França e da Europa ninguém lembra dele mais Arthur Wing Pineiro de 1855 a 1934 era uma espécie de feidor inglês James Matthew Barry que ainda é lembrado por causa de Peter Pan mas escreveu muitas outras peças de sucesso o vionense Karl Milhocker que viveu de 1942 a 1999 compunha operetas e Adolfo Larronge que viveu de 1938 a 1908 bem sucedido autor de comédias e faças berlinenses fundou o Deutsche Theater em 1883 para alimentar um teatro mais literário então mesmo esses autores populares tinham essas veleidades né vejam só quer dizer isso significa que houve todo um mundo no teatro do século XIX que nós desconhecemos completamente entretanto deste mundo derivamos os parâmetros de observação do teatro que nós usamos até hoje para justificar bom aí o teatro século XIX aí vai falar novamente de que tipo de sociedade que é uma sociedade dirigida a todos aos estrangeiros e aqueles que moram muitas vezes esses esses edifícios teatrais são construídos em função da presença dos estrangeiros há um dado muito importante no que Christophe Charles fala aqui que é a presença das feiras universais que vão acontecer nessas capitais mas principalmente em Paris as feiras universais vão ser responsáveis por um por uma presença marcante de outras atrações que superam em muito as atrações teatrais por exemplo nós não conhecemos hoje uma atração que era extremamente popular na Paris de fins do século XIX que é o panorama as pessoas chegavam a fazer filas grandes na rua né para se para assistirem a uma coisa que a gente consideraria hoje absolutamente banal elas assistiam a uma foto né o que que era o panorama o panorama era uma foto composta de várias fotos e depois essas fotos eram todas unidas e retocadas e ampliadas de tal forma que davam a impressão como se você tivesse em cima de uma construção comprida tivesse uma varanda no alto como se fosse um farol uma coisa assim e de lá você observasse no ângulo de 360 graus a cidade toda a maior parte dos panoramas eram paisagens em 360 graus né mais ou menos como o panorama que hoje a gente tem no celular para fotografar né então se faziam esses panoramas se cobravam ingressos para entrar nesses panoramas né e a vivia-se então essa experiência de ver o mundo de cima isso para a gente é incompreensível hoje porque todo mundo já viu o mundo de cima mas a quantidade de pessoas que poderia ter visto que o mundo de cima no século XIX era muito pequeno esse era um entretenimento que não exigia nenhum repertório nem sequer que você fosse alfabetizado e você podia contemplar essa maravilha era efetivamente espetacular você podia contemplar essa maravilha de poder ver o mundo de cima ver 360 graus há descrições disso inclusive em jornais cariocas por exemplo e pernambucanos do começo do século XX quando chegaram alguns panoramas aqui né a mesma coisa aconteceu por exemplo com o Museu de Cera outra atração popular do século XIX que permitia que as pessoas vissem personagens históricas em tamanho natural em proporções e em forma de apresentação muito semelhante àquela que as próprias pessoas viviam então era como se você desse mergulho na história e entrasse numa máquina do tempo e pudesse ver do seu lado né e admirar personagens históricos importantes que do contrário você jamais poderia ver a não ser em reproduções nas revistas ilustradas que aliás sofrem um incremento muito grande também a partir dos anos 60 assim como nos anos 60 do século XX os anos 60 do século XIX são uma verdadeira revolução na própria mídia na própria comunicação e permitem que as pessoas tenham experiências que até então não eram vividas o que cria também aquela atratividade monstruosa da grande cidade em relação ao interior os êxodos dos rurais para grandes cidades justificam também pela percepção que todo jovem vai ter nessa época de que é no mundo da cidade grande na tal da cidade grande que ele vai encontrar finalmente as maravilhas do mundo moderno então ele se larga da cidade pequena né e vai para a cidade grande eu numa outra no outro uma outra playlist aqui do canal chamada cultura das bordas eu analisei isso no programa número 2 da cultura das bordas chamado Poema da Cidade Pequena vou deixar o card aqui depois quando quando eu subi o vídeo para o deixa até anotar o ponto né que eu estou falando isso quando eu subi o vídeo lá para o para o YouTube eu vou colocar o card dessa desse desse programinha que eu fiz sobre essa questão do poema da cidade pequena né essa nostalgia da cidade pequena também nasce naturalmente a partir disso né o Despeatário faz uma citação que eu sempre repito muito interessante do Georg Lukacs o crítico marxista húngaro que diz que no romantismo a natureza se transforma em paisagem porque ela deixa de ser alguma coisa gerenciada pessoalmente passa a ser uma imagem que se vê numa parede e portanto não é é uma natureza já mediada né é nesse contexto então que se produz esse desenvolvimento com relação a essa tutela do Estado ou apoio do Estado à criação artística ela esbarra em outra tendência própria da segunda metade do século XIX que é a liberalização isso é outra coisa interessante de falar hoje em dia porque tem se falado muito em neoliberalismo em liberalismo em libertarianismo coisas desse tipo né o liberalismo naquele momento é a força motriz dessa sociedade do século XIX da sociedade capitalista então portanto ao contrário do que acontece hoje em que o liberalismo é conservador naquela época é justamente por causa do avanço da liberação ideológica em relação à censura e a censura a cada grande manifestação liberal e democrática que acontece em 1830 na França e na Bélgica em 1848 na Europa continental depois em 1880 um pouco em toda parte sobretudo a situação estabelecida no final do século XIX o sistema da livre empresa está ligado a essa ideia de liberalização intelectual em virtude do qual o teatro se torna uma indústria como qualquer outra né aos teatros da época neoclássica construídos como templos no final do século XVIII que é aquela história que nós vimos na live anterior que nos narra Afonso Ávila esses templos são sucedidos a partir da década de 1860 os palácios do sonho e do entretenimento já mesmo na casa da ópera de Ouro Preto e eu falei isso na live passada mas me lembrei agora houve todo o esforço no final do século XIX no sentido de substituir a casa da ópera que parecia um templo ultrapassado que tinha inclusive cara de templo como a gente viu lá para uma coisa que seria mais moderna isso acabou não acontecendo mas se criou um outro edifício teatral que existe até hoje em Ouro Preto que durante o tempo funcionou o cinema o único cinema de rua existente lá o que mais? Tomados por uma música ligeira sobrecarregados cenários vistosos são invadidos por máquinas e jogos de luzes que se devem ao gás depois a eletricidade e a força mecânica domesticadas pelo século do progresso eu queria a propósito disso falar dessas atrações que são atrações que vão buscar um público mais amplo eu tive a oportunidade de ver uma dessas atrações como curiosidade numa certa ocasião que eu fui a Paris eu fui assistir uma atração que existia no Museu Grevin existe o Museu Grevin até hoje que é um dos museus de cera mais importantes de Paris e lá tem uma atração que consiste em você a promessa dessa atração é você viajar por países do mundo por lugares no extremo oriente onde você experimentaria um mundo tropical ou um mundo oriental etc e isso na época era visto com maravilhamento mas se constitui na verdade num lugar onde se aglomera pessoas dentro de uma sala e apagam-se as luzes e quando as luzes se acendem de novo o cenário se modificou mas você ouve todas as mudanças das placas de metal rangendo e tal é super interessante mas é uma coisa que hoje funciona meramente como curiosidade entre todas as pessoas eram capazes na época e isso é que é interessante a gente vê hoje como as pessoas eram capazes na época de abstrair todos esses esses maquinários ou incorporar mesmo o barulho desses maquinários ao próprio processo de contemplação daquilo como parte de um processo de viagem no tempo e espaço nesse caso você via você via uma noite no Cairo depois você via aí tinha um tubo de onde saiu um ar quente para você ter uma sensação de calor e assim por diante quer dizer é um negócio que hoje a gente acha engraçado mas que na época era uma atração uma atração espetacular e que tinha e dentre todas essas atrações espetaculares aquela que vai ganhar o maior a maior repercussão a maior evidência vai ser justamente o cinema né então nessa primeira parte que eu não vou conseguir falar sobre tudo hoje nessa primeira parte então da do Desconstruindo o Espetáculo X sobre a sociedade do espetáculo o que a gente vê é que esse esplendor do espetáculo do século XIX só vai encontrar um rival a sua altura no começo do século XX um rival já inventado no século XIX mas que leva mais ou menos 30, 40 anos para se desenvolver e ocupar o espaço do seu concorrente esse rival é o cinematógrafo é o cinema quando o cinema se consolida indefinitivamente como entretenimento popular ele diminui drasticamente o público teatral que se se torna um público elitizado ele rouba uma audiência do café concerto do music hall ao ponto desses incorporarem o cinematógrafo as suas atrações para tentar sobreviver rouba público do parque de diversões rouba público enfim das outras das atrações circenses entretanto essas outras atrações populares pela força que tinham continuam sobrevivendo vão sobrevivendo e atravessam o século XX conseguindo competir em muitos aspectos com o cinema mesmo quando o cinema na década de 30 30 e 40 num filme sonoro com Charlton Heston faz um filme chamado o maior espetáculo da terra sobre um circo com três picadeiros americanos tipo um Ringling Brothers uma coisa incrível aliás eu recomendo procurar saber da história dessas companhias de circo o Barman tudo isso que são histórias incríveis mas mesmo quando o cinema faz isso o teatro o circo continua tendo uma uma importância social que rivaliza com o cinema o cinema tem de competir ainda com essas outras atrações populares o cinema só não compete com um espetáculo tido como espetáculo e mantido nessa denominação é o teatro o teatro acaba se transformando indo recuando assim como a poesia vão recuando para um território específico que acontece também com a música de concerto vai havendo a criação dessa dessa redoma vamos dizer assim da cultura erudita que vai então se opor a tal da cultura de massas e cultura popular esse é um processo inexorável que se passa na sociedade europeia e que agora justamente está sofrendo uma grande transformação novamente mas assim os tais dos tempos da cultura as galerias os museus os teatros todos esses são os tempos da cultura e são justamente esses que durante o século XX vão sofrer graves abalos e transformações né mas enfim essas esses graves abalos e transformações já serão assunto para uma uma conversa posterior eu vou já estamos com uma hora e quinze aqui eu vou encerrar meu papo hoje porque eu tenho que também entrar para dar aula em seguida então eu vou encerrar esse papo por enquanto prometendo a vocês que na semana que vem eu volto aqui para dar continuidade a essa conversa sobre o espetáculo e a sociedade do espetáculo no século XIX né tal como a descreve o Christoph Charles nós vamos continuar falando a partir dele que tem muita coisa ainda para comentar inclusive tabelas estatísticas e mapas né dessa da presença dos edifícios teatrais né e aí entender porque que essa abordagem é uma abordagem que não está presente nos historiadores do teatro nunca nunca está presente nas pessoas que analisam isso né e que nos chama atenção para essa para esse dado assim absolutamente impressionante de uma forma de criação artística que caminha do século XV né portanto da modernidade europeia até o século XIX num processo essencional cumulativo seletivo também porque algumas coisas são abandonadas e outras são transformadas em formas canônicas né e chega ao seu design ideal ao longo do século XIX e depois começa o seu processo de desaparecimento ou mesmo de redução de sua presença na vida cultural ou num sentido mais amplo mas isso a gente continua a conversa na próxima semana agradeço a todos que assistiram aqui hoje que se mantiveram próximos e que curtiram peço a vocês que depois vão lá no canal do YouTube curtam esse e outros vídeos vejam os outros vídeos que também estão lá no canal Arte ao Vivo né lembrando eu acho que é interessante colocar aqui né o eu não sei se eu tenho aqui eu acho que eu já tirei daqui eu já tirei o endereço do canal Arte ao Vivo mas por último eu acho que é interessante aqui lembrar isso que está aparecendo aqui embaixo que hoje por um acaso eu esqueci de mencionar então se eu esqueci no início eu não esqueço no final o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia aliás aproveito para já anunciar em primeira mão que como acontece em todos os semestres né quando nós chegarmos virarmos para o próximo semestre aqui né que deverá o que deverá acontecer por volta de junho, agosto junho, julho nós vamos inaugurar uma nova fase do canal que vai permitir que as pessoas se inscrevam em cursos do canal né com emissão de certificados né o próximo semestre vai ter umas surpresas interessantes aí eu já começo já dando um spoiler disso né dizendo a vocês que a participação de vocês vai poder ser mais mais vai poder ser inclusive premiada né com certificação e tudo né estamos estamos ainda nos planejamentos disso mas isso vai acontecer já no segundo semestre então agradeço a todos peço a todos que visitem lá e que se inscrevam no canal nós estamos com 600 600 inscritos no canal eu estou começando a campanha para a gente ver se a gente consegue chegar aos mil inscritos no canal os primeiros mil inscritos no canal então quem não se inscreveu ainda e que acompanha aqui o canal e gosta da gente se inscreva né clica lá no sininho para receber as notificações que recebe mesmo né e ajude a gente a manter esse canal funcionando e esse projeto funcionando que é um projeto de uma universidade pública gratuita de qualidade tá bom espero vocês então daqui a 15 dias novamente aqui no Facebook para a segunda parte dessa live e aproveito para avisar né que nós temos na sexta-feira a live de som em movimento com o loop B né ainda essa semana abraço a todos e até a próxima tchau tchau